Traz o cafezinho? Tem açúcar hoje, viu? Hã? Coloca um pouquinho de açúcar. Meu Deus, ela me manda sempre esse cafezinho sem açúcar. Olha como que eu sou gentil. Tô até mexendo o seu cafezinho. Gente, então segura aí, deixa eu tomar. Não abusa não, viu? Bebe esse café. E hoje é café mesmo. Tá quente, né, amor? Você nem me avisou. Ai, meu Deus, ele é sensível, gente. Tem que avisar. Tá na lata. Cuidado pra não queimar a língua. Ô, Sandra, muito obrigado, viu, Sandra? Sandra, muito bom o seu café. A Sandrinha que fez. Tá, deixa eu guardar esse café aqui, senão vou derrubar. Uma delícia. Olha que o muso faz um café legal, é verdade. O muso faz, é um muso também. Mas a Sandra, maravilhosa. Vamos contar nessa câmera aqui? Vamos lá. Fica aqui comigo que eu vou contar. Zefa, Zefa, escuta essa, Zefa. Conta, Zefa. Uma homenagem que a gente faz toda sexta-feira aqui, o nosso querido Rolando Bodim, diz que dois compadres estavam lá prozeando. Dois compadres. Sabe o compadre quando tem que fazer? O compadre é o compadre de maneira. É. Quando não tem que fazer, eles querem conversar. Prozear. Aí diz que o compadre falou pro outro. Olha, Zefa, outro dia eu fui lá no sobitério. Aí o outro cortou. O outro cortou. Eu falei, não é sobitério que fala, compadre. Você tá errado. É sementério. Aí eu falei, o quê? Ele falou, sementério. Por quê? Ele explicou, ele era curto. Ele falou, porque o nome vem de semente. Por causa do estumbro que é feito de semento. É, tem razão. É. Aí o outro espantou, olhou pra ele e falou, pensou, pensou. Mas era o outro, era teimoso. Ele falou, não é não. Não é não, senhor, compadre. O certo é sobitério. O outro falou, por quê? Porque quem vai pra lá some. Acabou? Acabou. Acabou. Você não gostou? Acabou, certeza. Acabou. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não, a gente só vai embora. Certeza. Era isso, o caos? Olha, o caos é bom. O caos é bom e você não prestou atenção. Não, depois você fala das minhas piadas. Não, não é o que eu tô falando. As minhas piadas são boas, mas o meu caos também é bom.